Apocalipse, capítulo 1 Revelação de Jesus Cristo Que Deus lhe deu para comunicar a seus servos O que deve acontecer em breve E que manifestou enviando seu anjo a seu servo João O qual atestou como palavra de Deus e testemunho de Jesus Cristo tudo o que viu Feliz quem lê e felizes os que ouvem estas palavras proféticas Se puserem em prática as coisas aí escritas Pois o tempo está próximo Saudação João As sete igrejas da Ásia Graça e paz vos sejam dadas por aquele que é E que era o que vem Pelos sete espíritos presentes Diante de seu trono e pôs Jesus Cristo a testemunha fiel O primogênito dentre os mortos e soberano dos reis da terra Aquele que nos ama Aquele que nos ama Que nos libertou de nossos pecados Pôs seu sangue e fez de nós um reino de sacerdotes Para seu Deus e Pai A ele glória e poder pelos séculos dos séculos Amém Eis que ele vem com as nuvens E todos os olhos o verão Até mesmo os que Transpassaram E E por causa Dele Hão de lamentar-se Todas as tribos da terra Sim Amém Eu sou O A e o Z Diz o Senhor Deus Aquele que é Que era E que vem O Todo-Poderoso As sete escartas Visão do Filho do Homem E eu, João, vosso irmão e companheiro Na aprovação No meio e na constância Em Jesus Achava-me na ilha De Patmos Por causa da palavra de Deus E Do testemunho De Jesus No dia Do Senhor Fui arrebatado em êxtase E ouvi Atrás de mim Uma voz vibrante Como de trombeta Que dizia O que vês Escreve-o Num livro E manda-o Às sete igrejas Efeso Esmirna Pergamo Teatira Sardes Filadélfia E laodiceia E laodiceia Os cabelos Os cabelos de sua cabeça Era brancos Como lã branca Como neve Seus olhos Como chama ardente Seus pés semelhantes Ao bronze purificado Na fornalha Sua voz Como o ruído De grades De grandes águas Na mão direita Tinha sete estrelas E de sua boca Saia uma espada Afiada De dois gumes Sua face Era como o sol Brilhando Em todo Seu esprendor Ao vê-lo Caí A seus pés Como morto Mas ele pôs Sobre mim A mão direita Dizendo Não tenhas medo Eu sou o primeiro E o último E o que vive Estive morto Mas agora vivo Pelo século Dos séculos E tenho as chaves Da morte E da mansão Dos mortos Escreve Pois As coisas que viste As que estão acontecendo E as que vão acontecer Depois Quanto ao mistério Das sete estrelas Que viste Em minha mão direita Os de sete Cadelabros De ouro As sete estrelas São os anjos Das sete igrejas E os sete Candelabros Candelabros São as sete Igrejas Dizendo O que é E os sete